E aí Deixa eu ver se já tem mais um carrinho pra entrar lá Ah, é isso que eu digo, os carros aqui voltam rápido Tem um aí Tem um aí Ah, bota Credo, pô Não deu tempo Vai zumbi, vai zumbi, vai zumbi Vai zumbi, vai zumbi No final tem um Ah, achei que o zumbi ia ficar na frente Daí me matei Não tem essa não Acho que em cima tá na estrada Acho que em cima tá na estrada Ah, o passaporte é uma beleza Ah, sim, fulgou, olha que azar o meu Oh Oh, o múltiço se me atropelou Hahahaha Cobre pra mim galera We have captured the diamonds Cobre rapaz, ele vai morrer agora We have dropped the enemies, diamonds We have dropped the enemies, diamonds The enemy diamonds have reached their face To be droppedctoral Unterest Ele se entregou Falta experiência hein Aoine Precisa também Begando de самой A PCs O.C To estan Tá rolando um papo mais forte Isso é uma porcaria mano, eu ia explodir dois agora Aí vem vivo Aí vem vivo Vai falar de casa em outra sala É, tem que não fazer Eu não tô aqui pra empatar vocês não É que você já não tem como é Quer subir em outra sala aí cara Ele cabe Ô véi, não precisa ser agora não, vou empatar você agora não Eu vou acontecer Obrigado.